E o vídeo de hoje é... Comparticipação especial! Oi, eu sou a Lai. Olá pessoal, eu sou o João. Eu sou o outro João. E você é o... Benis. Hoje nós vamos fazer um vídeo das crianças, nossos afiliados, experimentando doces dos anos 90. Eu tô até com medinho. Como somos de 1990 e já conhecemos bem esses doces... E eu, por sinal, gosto bastante. E eu gostaria de participar também, só que a Laís não quis deixar, né? Pode participar, quer participar? Mas vamos deixar esses afiadinhos aqui, né? Pra ver as caras e bocas. Não é isso aí, Benício? É? E como que vai funcionar? Eles vão ter que falar se eles gostaram, se eles não gostaram ou se é mais ou menos. Ou seja, vai ser bom, ruim ou mais ou menos. Entenderam? Uhum. Bom, ruim ou mais ou menos. Vamos lá então, gente. Então vocês estão preparados? Uhum. Uhum. Então vamos lá. Vamos aqui trocar. Agora eles vão ficar nos nossos lugares e nós vamos ser os assistentes. A gente vai pros bastidores. Ah, João Bernardo, pede aquele like pra gente lá. Já vai deixando like, se inscrevendo aí no canal e ativa o sininho pra vocês terem todas as notificações quando tiver vídeos novos. É isso aí. Então, esse aqui é o primeiro doce. É Nucita Napolitano. Gostoso. Bom, mais ou menos, ou ruim? Bom. É? Deixa eu provar o meu. Bom. Tem gosto de quê, Benício? Hum. Hã? Esse daqui tem gosto de cobertura. Tem três gostos. É... Balmilha, parece. Morão e chocolate. Beleza. Então, aprovado? Aprovado. Então vamos pro próximo. E agora, guarda-chuva de chocolate. Esse aí vocês conhecem também? Uhum. Ah, mas era pra ser doce dos anos 90. Se esse não é dos anos 90, como que vocês conhecem? É que nós já comeu esse, mas raramente agora eu como um guarda-chuva mesmo. É? Bom. Bom mesmo? Uhum. Você não tá fazendo uma careta boa, não? Bom. E o seu João Bernardo? O que você acha? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê mais ou menos? Ah, massa, é meio estranho. Parece areia. Ah, é? Não tem gosto de chocolate, não? Tem, um pouco. E você, Benício? Bom. Bom mesmo? Uhum. Aprovado? Uhum. O chocolate é um chocolate esquisito, não? Não. Vamos pro próximo? Vamos. Bolinha de chocolate. João Bernardo, você já viu dessa bolinha, então? É, eu já vi. E você, Benício? Eu só não mando quanto eu pulo. Nunca. Nunca? Nunca. Então, o que você achou, João Bernardo? Mais ou menos de novo. É, porque assim, é a mesma massa, né? Segundo você, né? Uhum. E você, Benício? Muito bom. Muito bom? É, porque se o outro você gostou, então esse você ia gostar também, né? E agora, Maria Mole. Esse daí é que eu não comi, não. Maria Mole. Nome engraçado ou não é o Bernardo? Um chiclete? Parece chiclete mesmo. Ruim. Ruim? Por quê? O que que tá te parecendo? É, tem um gosto de tipo, de farinha de goma. Farinha de goma? É. Então, pra mim, mais ou menos. Mais ou menos. Você não gostou não, Benício? Não passou no teste não? Dá um bebê água aí. Tem que beber água, né? Não, Benício. Então, volta pro próximo. Pela participação de vocês, cada um vai ganhar um real. Um real. Tem quanto tempo que você não ganha uma moeda de um real? Vou lá na lojinha comprar um chiclete. Eu também. Madinha, adinha. É moeda de chocolate. Vai deixar bem a gente. Exatamente. Eu já tava indo lá na lojinha do seu Zé pra me comprar um chiclete. Você conhece essa moeda, hein? Qual o que é do seu Zé? Aham. Sério? Conheço. Onde você comeu dessa moeda? Nas... Como é que fala? Nas lembrancinhas de meu aniversário. E aí? E essa aí tá aprovado? Bom ou ruim ou mais ou menos? Bom. Aprovado. Bom. Você gostou, Benício? Muito ou pouco? Muito. Tem gosto de quê? Comendo de chocolate mesmo. Moeda? Não. Chocolate. Chocolate. Mas você já comeu boeda? Já? Ah, de chocolate, né? Então vamos pro próximo. E agora, salgadinho de milho doce. Sabe? Em vez de ser aquele salgadinho que você tá com uma comida, a comida é salgadinha, que é diferente. É tipo pipoca doce? Bom? Não, mas é bom. Tá com gosto de quê? Tá parecendo aquela que eles têm? E que coloca no refrigerante pra eles voar. Pra eles voar? O que é, João Bernardo, que coloca no refrigerante pra eles voar? Mentos. Mentos. Ah. Eu gostei, eu aprovei isso. É? E você, Bida, você aprovou também? Ah, eu falei errado, é, eu gostei. É, você gostou? Uhum. Aprovado, então, os dois? Aprovado. Então vamos pro próximo. E agora, dadinho. Você conhece? Uhum. Você já tinha comido? Uhum. Já? Já. E é ruim assim? Não, acho que é ruim. É bom ou ruim? Ruim. Mesmo? É um pouquinho bom, mais ou menos. Mais ou menos? E você? Nossa, a nota vai ser mais ou menos, pro dadinho? A minha também é mais ou menos. É? Uhum. Então vamos pro último, pra finalizar o vídeo. E agora, suspiro. Suspiro. Conhecem o suspiro? Não. Se bem que podia ter tirado um pedacinho, né? Era mais fácil, né? Uhum. Os assistentes estão bem ruins, então. Mas a produção ainda tem que melhorar. Tem que treinar? Gostou, Bênice? Uhum. Sério? Uhum. Tem gosto de quê? Tem gosto de Chitos. De Chitos? Mas Chitos é salgado. Esse aí é doce. É suspiro. Só que esse daí é suspiro antigo, né? Por quê? Você conhece? Você já comeu suspiro? Uhum. Suspiro tem até hoje. Mais ou menos. Só que esse hoje é parece chocolate. Você desistiu de gostar dele? Então qual que é a sua nota? Bom ou um ou mais ou menos? Mais ou menos. É. Beleza? Então agora, qual que foi o mais gostoso? Vocês vão lembrar? Pra mim, o mais gostoso foi a pipoca. A pipoca? A pipoca e o docinho. Ah, a pipoca e a anusita foram os vencedores? Uhum. Pois é, pessoal. Estamos aqui de volta. Viemos para os nossos lugares, né, Lays? É isso. Tomamos posse deles novamente. O João Bernardo achou que os doces fossem ser mais diferentes. Nós podemos fazer a parte 2. Se todo mundo deixar muito like, se inscrever. Eu vou provar isso aqui, porque eu nem lembro se eu gostei disso aqui um dia. na minha vida? Eu posso dizer que todos os doces que eu trouxe, eu gostava. É gostoso, né, João Bernardo? Uhum. É legal que cada um tem um gosto diferente. Muito com a oportunidade. É? E aí, pessoal? Será que esse vídeo ficou legal? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo com os dos convidados, já sabe, né? Deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta aqui embaixo quais desses doces vocês gostavam quando eram crianças, né? Se é que vocês eram dos anos 90. Ou também sugestões de vídeos. E outros doces que você lembra aí da sua infância que você gostaria de ver os meninos experimentar. Enquanto isso, eu vou comendo aqui, porque eu tô tirando a prova, se é bom mesmo. Então, pessoal, a gente fica por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.